Não, a Patrícia estou aqui a chamar. Uma grande salva de palmas à Patrícia. Esta senhora é a mamã do Gustavo, o baterista. Ela toda vai para ela, sabe? E ele toda informada. Isto era assim. Quem ia chamar a Patrícia era o Walter. Mas, a fortuna, ok. Eu queria que dissesse umas palavrinhas a esta gente. Não vou chorar, porque já chorei hoje, é que eu tinha que chorar. Mas é sempre emocionante olhar para esta maldura humana. E num domingo à noite nós temos esta voa toda cheia de pessoas. Mais uma vez eu só tenho a agradecer a presença de todos. Nós temos trabalhado muito para que as festas vão de encontrar as expectativas das pessoas. E acho que temos tido uma grande festa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Bem-ajam. E amanhã temos mais uma grande noite de festa. Vasco, obrigado pelo lindo espetáculo que eu aqui hoje. Foi um prazer ter ele cá em palco. E agora eu quero toda a gente com os telemóveis na mão. Esta música... Espera, não há agora. Esta é a última música da noite. Depois vamos fazer aqui uma outra pequena coisa. Eu quero toda a gente com os telemóveis na mão. Levanta este telemóveis na mão. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês ficam aqui. Os dois. Mas... Esta é das músicas mais bonitas que alguma vez eu ouvi. Aí vai. Eu quero toda a gente com os telemóveis na mão. Eu quero toda a gente com os memóveis na mão. Eu quero toda a gente com os memóveis. Mas eu sei... I'm more than sad and more today I'm eating words too hard to say A single tear and I'm away Away and on I'm here Beautiful So far from here So far from here Even holding like a blade Just as someone gone away You've never said The Bible said Why, 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 why do you know this time? Why, 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 why do you know this time? Oh, that's what I'm saying. Oh, that's what I'm saying. Oh, that's what I'm saying. Whoa, give me me so O que é isso? 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 O que é isso?